Durante a caminhada em apoio ao Outubro Rosa, a Prefeitura de São Caetano entregou 10 ambulâncias, 4 vans operacionais adaptadas para o transporte de pessoas com deficiências ou restrições de locomoção, um micro-ônibus para levar e buscar pacientes da cidade até o Hospital Estadual Mário Covas, lá em Santo André, e também duas caminhonetes de carga para retirada do lixo especial nas unidades hospitalares. Todas essas unidades serão entregues para que se incremente, que se facilite ainda mais, torne a vida mais fácil do cidadão com relação às ações na área de saúde. A ampliação da frota de veículos da saúde em São Caetano faz parte do pacote de 12 ações do programa Saúde para Você, que também traz investimentos para a realização do terceiro turno nas UBSs da cidade.